Boa, sai rapaziada, muito felizes que estamos Está aqui contra a Senando Com o que há de melhor, o rap, música É isso aí rapaziada, primeiramente, segundamente, agradecer Guarulhos onde tudo começou Todas as quebradas do Brasil, interior de São Paulo, regiões litorâneas Onde o rap chega pelo mundo através das inclusão digital Somo nós, SNJ, 20 anos do álbum Se Tu Lutas Tu Conquista Vamos pra cima, que ainda tem muita lenha pra queimar, é ou não é rebelde? Com certeza, é aquele jeito, só vamos Vamos nós rapaziada, valeu DJ Jumar de Andrade Essa banda maravilhosa, é nós na virada cultural Nas circunstâncias, as quais vivemos o pobre vivemos O que se passa pela sua cabeça Quando se está desempregado Seus filhos passando fome, uma grande família E a necessidade pede, você põe na mira Pessoas que não tem nada a ver com seu cotidiano de vida normal Lá se foi um dia Nasce o outro então, SNJ como sempre visa tudo Um homem decadente, parado em meio ao tempo Sem nenhum propósito de progresso Consigo mesmo, está só, está só, você está só Odeado pela maioria das pessoas Vindo de mar quando tá sem nenhum objetivo A sua mente pequena queimando por dentro Queima, queima Eu lamento, só que não te entendo Você anda tomando várias atitudes Que não convém E desde então, seu cotidiano de vida é normal Se tu lutas, tu conquistas, é tipo assim Se tu lutas, tu conquistas, é tipo essas Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo Se tu lutas, tu conquistas, é tipo assim Se tu lutas, tu conquistas, é tipo essa Vai, vai, vai Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo Não há limites para aquele que quer conquista Com pessimismo, não achar a saída Liberta e livre Ninguém aqui é incapaz Viver bem com a consciência Plantando a semente da paz Ajudar ao próximo mais do que você pode Sei que és forte, corajoso Não mede esforços A força divina não vai abandonar O despertar do amanhecer É uma nova conquista De quem não se entregou E para aquele que acredita Injustiça não há na mão de Deus Se apegue a ele Para que não seja mais um homem Pelo contrário Vostra o próprio que é idóneo Não queira nada na palma da sua mão Buscar no pé dá mais trabalho E no entanto valoriza seu ato Dignidade Nem sempre é simpo de viver Uma negrinha aos olhos Na sociedade Piedade Senhor, tem tipo Piedade De todos aqueles Espelho de um merague a virtude Daqueles meus irmãos Desacreditados na vida Eu digo a ele Mas se tu lutas, tu conquistas, é tipo assim Se tu lutas, tu conquistas, é tipo essas Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo Como brasileiro sofredor, bom exemplo Se tu lutas, tu conquistas, é tipo assim Vem Deus Se tu lutas, tu conquistas, é tipo essas Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo Como brasileiro sofredor, bom exemplo Enquanto haverá vida, haverá esperança Carrega essa frase contigo desde sua infância Sem cessar, sem parar, sem vacilar Não se deixe afogar em mares de lágrimas Na dor, na saudade, na solidão E não é, e não é constituição O mais puro sentimento de um ser humano Alma limpa, purifica o espírito Ó meu Deus, me ajude neste intuito De levar a esperança ao desiludido É difícil, mas não desisto Com os pés no chão, passo a passo e conquisto Na garra, na luta, com braveza Simples e humilde Um guerreiro com uma palavra Só que te alimenta mais que a refeição diária Um leito do hospital se escuta aquela frase Dentro da cadeia de sentença O martelo bate Do orfanato ao asilo, velho, solitário Na escuridão, sem audição O corpo não se mexe, é tipo vegetação Mas se tu lutas, tu conquistas Caminhada é difícil Vou me tendo humildade E não desânimo Ganhando coragem Porque o medo é uma bobagem Sai pra lá, sai pra lá, negativismo Porque aqui o lado é ativo E positivo E se errou Volta do início Sem ansiedade Dessa vez criativo E quando obter a prosperidade Não vá se esquecer da solidariedade Porque riqueza partilhada é abençoada Segue, segue a vida Vai, vai, vai Prossiga, prossiga O sujeito louco mais Se tu lutas, tu conquista É tipo assim Se tu lutas, tu conquista É tipo essas Se tu lutas, tu conquistas Vai vendo Povo brasileiro sofrendo Um bom exemplo Todos nós Se tu lutas, tu conquista É tipo assim Se tu lutas, tu conquistas É tipo essa Vai, vai, vai Se tu lutas, tu conquistas Vai vendo Povo brasileiro sofrendo Um bom exemplo Enquanto haverá vida, haverá Esperança 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 Viver, crescer, crescer Desempenhar-se Trabalhar Progredir Prosperar É vencer a sua meta Pois Todos nós que estamos aqui hoje Somos úteis Somos úteis Valeu rap Valeu rap E aí rap É o rap Tchau 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 Tchau